Olá amigos, aqui é a Cláudia Souza e a notícia de hoje é que a agremiação do Corinthians quer virar partido político. Quer saber mais? Então inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber novos vídeos toda vez que forem postados, ok? Atualmente o Brasil dispõe de 33 partidos políticos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Essa relação de legendas, no entanto, poderá sofrer alterações, pois tramita na Corte o pedido de incorporação do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, ao Podemos, além de requerimentos para a criação de novas agremiações e para a reinstalação de um partido extinto na década de 1960. Até o início desse ano, havia 35 partidos com estatuto registrado no TSE, mas esse número mudou após a Corte aprovar dois requerimentos de incorporação. O Partido Republicano Progressista, PRP, foi incorporado ao Patriota e o Partido Pátria Livre, PPL, ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. A possibilidade de incorporação está descrita no artigo 2º da Lei dos Partidos Políticos, segundo o qual é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Também tramitam no TSE dois pedidos de criação de novas agremiações, o do Partido Nacional Coritiano, que vai ter a sigla PNC, e o do Partido da Evolução Democrática, com a sigla PED. Outras 73 legendas e informação já comunicaram ter iniciado seu processo. Contudo, para que tais solicitações sejam analisadas pelos ministros da Corte Eleitoral, um caminho longo ainda será percorrido por esses partidos em criação. De acordo com a legislação, somente o partido político que tiver registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos das leis dos partidos políticos do artigo 7º, parágrafo 2º. Todavia, para participar das eleições, o registro deve ser aprovado pelo TSE até seis meses antes do pleito e a legenda deve constituir órgão de direção na respectiva circunscrição que pretende concorrer até a data da convenção partidária para a escolha dos seus candidatos. O registro do estatuto na Corte Eleitoral também assegura a exclusividade da denominação do partido, bem como de sua sigla e símbolos, vedada a utilização por outras agremiações de variações que venham a induzir a erro ou confusão dos eleitores. Outro pedido se junta ao rol de demandas que podem alterar a quantidade de partidos políticos no Brasil. Um requerimento protocolado no Tribunal em abril de 2019 pede a anulação da Resolução 7.764, de 1965, do TSE e de todos os atos administrativos amparados no artigo 18 do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, que extinguiu e cancelou os registros dos partidos da época. Os links das pesquisas você encontra na descrição do nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E agora eu me despeço pedindo para que você deixe o seu like, curta a nossa página, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que entrar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!